Eu confesso que eu fico um pouco preocupada quando espíritas e espiritualistas abordam o tema da transição planetária O que isso quer dizer e o quanto isso implica em nossa vida de maneira definitiva nessa atual encarnação Como podemos entender isso? E aquilo que me preocupa é, será a transição planetária algo assim tão imediato quanto as pessoas parecem estar observando? Neste vídeo eu vou falar sobre a transição planetária Trazendo alguns exemplos de espíritos que vão reencarnar na Terra e que com certeza você vai pensar nesses espíritos E vai talvez traçar uma linha de pensamento semelhante a minha Como por exemplo, como pode Alexandre Dardone, que eu acho que dispensa a apresentação, vir a reencarnar na Terra? Como isso vai acontecer? Fernando, o que você quer dizer com isso tudo? Me acompanhe até o final desse vídeo Vamos lá Primeiramente, sejam muito bem-vindos todos vocês a mais um vídeo do meu canal Chega chegando, deixa o seu joinha, inscreva-se no canal se você não é inscrito ainda Me siga nas redes sociais e presta atenção que tem alguns recados que você vai dar pra você E eu vou aproveitar esse vídeo já pra falar algumas coisas Primeiro, meu e-mail de terapia pra quem quer fazer terapia comigo que é terapia de vidas passadas Entre em contato através de fernandahuser.terapeuta.gmail.com E eu tenho umas coisinhas pra mostrar pra vocês Gente, calma, calma, eu tenho agora uma coleção de velas É, eu vou mostrar cada uma pra vocês Espiritualité, tá dando pra ver que tem bastante luz aqui? Eu acho que pode estourar um pouquinho Essa é a vela da espiritualidade É a vela, gente, da rosa branca Eu recebi, não sei o que produz o vela não, tá? Eu não tenho essa competência maravilhosa como a Paula tem É a do perfil The Aromatic Candle Vai aparecer aqui na tela pra vocês Que vocês vão seguir no Instagram e vocês podem pedir por lá Essa é uma vela super indicada pra você fazer meditação Pra você puxar aí um bom papo cabeça com seu mentor espiritual, viu? Pra você fazer o evangelho no lar, inclusive Rosa branca, gente, que é o símbolo, né? Da mesa branca É o símbolo do Filipe também Lumière Olha que linda, maravilhosa Essa é uma vela de proteção energética E todas são maravilhosamente cheirosas E tem pedra de proteção energética Quem é que não quer prosperidade na vida? Conta aí Essa é a vela da prosperidade Prosperité com canela Olha só, que linda Canela e uma pontinha de pimenta Aqui que é pra te proteger também E porque atrai várias coisas boas Ai, eu adoro o cheiro de canela E te aconselho a sempre acender na segunda-feira Ou domingo à noite Também é bom, né? Domingo, aquele que é o verdadeiro, né? Dia da semana Aquele primeiro dia Mas eu particularmente gosto na segunda-feira E pra quem me conhece de mais tempo Vai entender plenamente O que significa uma velinha de coruja Coruja branca Savoir Olha só É a vela da sabedoria E a coruja é sinônimo, né? De sabedoria Além de ser o símbolo da minha faculdade Eu sou formada em letras Pra quem não conhece Essa é uma vela que tem muito mais significado Além do que a faculdade Porque na colônia espiritual Eu tenho um par de corujas, né? Eu tenho a Ofélia e o Orfeu A Ofélia mesmo é muito minha amiga A gente conversa bastante, tá? Então foi inspirada Eu quis ter uma vela mais de minha Um pouquinho mais pessoal E é a vela da sabedoria Savoir Todas batizadas com nome francês Porque, gente O meu sobrenome Roussevert É um sobrenome francês É um sobrenome que eu criei, né? Com sonoridade francesa Digamos assim Pra fazer jus As minhas referências literárias E, obviamente As minhas referências de vida De vida passada, no caso Da Francine Mas Passada essa introdução Que eu fiz agora Vamos falar de um assunto super sério Que é essa questão da transição planetária E o exemplo que eu trago pra cá Vale considerar que essa ideia Esse conceito, enfim De transição planetária Particularmente Eu associo ao próprio Apocalipse No sentido de revelação Apocalipse Significa revelação O seu sentido literário O seu sentido ali Primário de palavra É revelação É a era que vai se revelar as coisas Então nós estamos entrando Em um período De transição Mas deixa eu explicar um pouco mais Aqui no canal Eu sempre trago conteúdos Em que eu tenha Vivenciado direta ou indiretamente Não é porque Não importa Com todo o respeito Que eu tenho A médium Da magnitude De grandiosíssimo Chico Xavier Que eu tenho um amor imenso Por ele Mesmo o próprio Divaldo Franco Que apesar de eu ter Umas certas divergências E com algumas opiniões Que ele traz Mesmo assim Eu os respeito muitíssimo Sei que eles trouxeram Trazem e alimentam Bastante esse conhecimento Como outros espiritualistas Enfim Mas não é porque Eles, por exemplo Tenham dito Isso ou aquilo Que eu saio acreditando E eu te trago Essa linha de raciocínio Porque eu acho ela Saudável A considerar Que todos nós Somos seres humanos E somos falhos Então você não pode Sair acreditando No que a Fernanda fala Questione Tente Se sensibilizar Tente ser uma pessoa sensível Para que você consiga Através do seu próprio espírito Quando eu digo sensível É quando a gente Enxerga o outro Pela alma Não precisa ter Mediunidade pra isso É ver além Da carne De uma certa maneira É mediunidade também Mas Isso está ao alcance De qualquer ser humano Não necessariamente Você precisa Ter um guia Ter um mentor Pra alcançar isso Eu considero Essa sensibilidade Muito útil E ela é Ela quase não existe Eu vejo que as pessoas São dependentes Espiritualmente De qualquer símbolo Seja na área espírita Espiritualista Seja o profeta Lá da igreja Evangelica Seja do padre Seja do papa Não importa Só que todos nós Temos Deus dentro De si Cada um de nós Tem Deus dentro de si Então essa sensibilidade E essa sabedoria Podem ser aguçadas Você por você mesmo Assim você também Não vai cair Cair tanto em ciladas Espirituais Por isso Questione não faz mal Aquele que é do bem Não vai se sentir Ameaçado Ou incomodado Se você perguntar Se você questionar Claro que essas coisas Têm que ser feitas Com respeito Quando eu falo questionar Eu falo isso No sentido de perguntar De trazer suas dúvidas E de você desconfiar Desconfie Desconfie de mim Desconfie do que Chico falou Desconfie do que Divaldo falou Não porque eles Venham a agir Com uma índole Não isso Mas porque são seres humanos E vão errar Normal Estamos na terra Pra isso Dito isto Eu ouvi muito falar Já há algum tempo Da transição planetária E me recordo De uma data Que foi dada Um tempo atrás Que especialmente Aquela data A gente fez Uma apresentação Da peça em São Paulo E aquilo foi Muito significativo Espiritualmente falando E tu até Mexeu um pouco comigo Mas durante o período Da pandemia Quem me acompanha No Instagram Nos stories Viu o que eu falei Por quê? Só pra complementar Não é porque fulano Fala que eu saio acreditando Eu tenho que ver por mim Gente Eu preciso ver por mim Se você chegar Pra mim E falar Fê você tá errada Não vai pensar Que eu vou baixar Minha cabeça Sim eu tô errada Só porque você tá falando Não adianta Eu tenho que ver O meu erro E eu vou ter que lidar Com isso depois Ponto Mas então Dito isto Outra vez Que eu não tinha Completado bem antes Certa vez Eu tava Fui dar uma caminhada Até a praia Na região Aqui de Cabeçudas Região de Itajaí E na volta Quando eu tava caminhando Eu lembro de olhar Pro mar Tava próximo Ao bico do papagaio Foi umas imagens aí E eu olhei pro mar E eu Parece que o vento Falou comigo Na hora eu gravei Um stories E falei o seguinte Eu tô sentindo Uma mudança No ar Eu estou sentindo Que os ventos Que vem agora Vão colocar Quem tem que estar No seu lugar certo Numa 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 Leitura Digamos assim De que Aquele que errou Vai pagar por aquele erro Aquele que tava No pedestal E agiu de má fé Agiu com corrupção Agiu de maneira Leviana Vai cair E eu associei A política Pra ser bem sincera Eu não associei A transição planetária Eu não associei Nem a minha própria vida Apesar de eu ter sentido Que aquilo Era um aviso Pra mim em particular Mas no primeiro momento Eu associei A política E acho que essa fase Não chegou Ok Depois Isso já foi ali Num período da pandemia Acho que foi Do ano de 2021 Isso Nós estamos em 2024 Já passou um tempo Hoje eu percebo E posso vir aqui Pro canal Pra falar Que essa questão Da transição planetária Pra mim Ela é verdadeira Ela está no seu início O que me preocupa Como eu abri Este vídeo falando É que as pessoas Estão achando o seguinte Todo mundo Que tá errado Que tá agindo Na maldade Ou que está Teimando em ver a luz Nesta atual encarnação Vai ser varrido Da terra Na próxima Encarnação E esta pessoa Não volta mais Para a terra Somente depois Que ela conseguir Estar num estágio Vibratório Mais compatível A um planeta De regeneração Por quê? Porque a terra Sempre foi entendida Como um mundo De expiações De provações Também A gente vem Para ser testado Em nossa fé E para a gente Expiar os nossos erros A nossa parte kármica A gente entende Essa parte Então de agora em diante Não vai ser assim Mas O que eu percebo É que essa interpretação Dos espíritas E espiritualistas Me parece um pouco limitada E eu falo isso Com todo respeito Quando a gente fala Em Brasil E na grandiosidade energética Que habita neste país Este conceito De regeneração Procede Plenamente Apesar de todos Os crimes e corrupção Que aqui habita O Brasil tem Diversas qualidades Talvez seja De fato Um país superior Ao resto do mundo Mas em outras Ele ainda é Muito inferior Em termos de energia O Brasil é superior Do meu ponto de vista Não bate Eu conheci já outros países Graças a Deus Tive essa oportunidade E falo por aquilo que eu vi Mas vá por aquilo que eu pesquiso E por muito do que eu escuto De todos os meus consulentes de fora De diversos cantos desse mundo Mas quando a gente pensa Em países Mais propensos à guerra Como o que acontece No momento atual Do planeta Enquanto Rússia e Ucrânia Estão em guerra Ou quando a gente olha Para Israel Com a Palestina Ou então Há pouco tempo atrás Eu não Me desculpa Gente Eu estou pouco Por fora disso Mas eu não sei Se a Síria Ela estava Numa guerra Muito violenta Não sei se já Teve seu fim Porque parece que nunca para Me recordo Da guerra do Afeganistão No ano de 2000 Enfim É muito E quando eu penso Nessas regiões Eu não consigo ver ainda A regeneração Por lá Dada a teimosia Desses espíritos De cunho muito Vingativo E que não conseguem Alcançar o perdão A considerar o conceito De regeneração Muitos estão interpretando Dessa maneira Morreu Pronto Vai ser varrido da terra Então milhões e milhões E milhões de almas Vão ter que ser varridas da terra Porque em termos De ódio De raiva E de vingança Está cheio O que eu quero dizer é Existe uma transição Isso significa Que nos próximos séculos Ainda muitas almas Difícies e perversas Reencarnarão aqui É o início de uma nova era Temos dois mil anos Depois de Cristo Só desses dois mil anos Depois de Cristo A considerar a terra Como um mundo De expiação E de provação Nós encontramos Essas perversidades Praticamente É a flor da pele No próprio sangue humano As coisas eram Definidas daquele jeito Na violência No extremo abuso De poder De todas as esferas Políticas Religiosas O que foi a Santa Inquisição Há quanto tempo Terminou a Santa Inquisição E qual foi o progresso Que termina em 1500 Se eu não estou Mais ou menos Por aí Para o ano de 2024 Então Gente 500 e poucos anos É pouco tempo A considerar E olha quantas coisas ruins Aconteceram Duas grandes guerras Aconteceram E faz pouco tempo O fim da segunda guerra mundial Da grande guerra De milhões e milhões E milhões De mortes Não só de soldados Estamos falando de civis Fora o próprio holocausto Que foi A aberração Que foi Em termos de crueldade Talvez o maior ato Da crueldade Humana Faça esse vídeo Para que você entenda O meu posicionamento Transição planetária É verdade Mas ela é lenta Porque tudo na Terra É lento O processo evolutivo É lento Existem milhões de almas Que vão reencarnar Aqui até mesmo Porque a própria Parte geográfica Em que elas estão inseridas Elas estão ali Ela tem uma energia Muito forte Que vai ser atraído Aquele espírito Para aquela região Obviamente que quando Acontecem Tragédias De ordem natural Como a que aconteceu No Rio Grande do Sul Ela tem E o que acontece Em vários lugares do mundo Ela tem Uma espécie de Ela suja muito Melhor dizendo Para depois ter que ser limpo Observe que O Estado estava No seu mais perfeito Vigor Digamos assim Claro Com muitas coisas Ao ser humano Progredir A sociedade Progredir Enfim As boas políticas Existirem Etc Mas era fértil Agora já não está mais Devido ao que aconteceu Houve uma sujeira Da natureza Vamos colocar entre aspas Mas na verdade Isso é a própria Resposta da mão humana Naquilo Como eu já fiz vídeo Falando aqui no canal Vai passar em algum lugar Aqui dessa tela Para quem não assistiu A minha visão A respeito do Rio Grande Então tudo aquilo Fez uma sujeira E agora o ser humano Vai ter que ir lá E limpar E reconstruir Somente esse ato Esse momento Das pessoas Terem que se unir Os próprios gaúchos Nós, por exemplo Que são fora do Estado Do Rio Grande do Sul Falo que por Santa Catarina Que existe um empenho Do Estado mesmo Em arrecadar verbas Adotar cidades Várias cidades daqui Têm adotado Outras cidades do Rio Grande do Sul Para ajudar Eu achei isso Uma atitude muito bacana Começou Para quem não conhece Começou com o prefeito De Bombinhas Foi o primeiro O que eu vi Foi o primeiro A se manifestar Depois o Badim Colono Que é uma figura Um humorista Do Rio Grande do Sul Bastante famoso Ele fez um desafio E lançou Para outras prefeituras E outras aderiram Então adotando Esses municípios Do Rio Grande do Sul Para ajudar Para alavancar Um pouco mais A sua reconstrução Achei bem bacana Então, ou seja Tem que ter essa união De outras pessoas De outros estados E eles lá Muito nidos Para se reerguer O estado Esse processo Que é difícil Se coloque no lugar De você ter que Construir sua casa A prefeitura Ter que reconstruir Bairro Escolas Hospitais Tudo isso É uma limpeza A limpeza Não é necessariamente As almas Que vão para fora Tá Que vão assim Vão para outro planeta Porque muitas Na verdade Vão retornar Vão todas retornar Para a Terra Para ser bem sincera Neste Nesses primeiros séculos Agora A limpeza O ter que Percebe que tem Uma quebra de ciclo Muito acentuada No caso deles E ninguém Está livre disso Em qualquer área Que se esteja Em qualquer lugar Do Brasil Que se esteja Eles precisam Arregaçar as mangas Ir lá E reconstruir São espíritos Que são chamados A uma nova era De limpeza Eles estão ali Para limpar Os que ficaram No caso Estão acompanhando A minha linha de raciocínio Desculpa falar Dessa maneira Não é uma ofensa É a minha forma De pensar Graças A própria natureza Graças a Deus A coisa aconteceu Por meio De uma tragédia natural E não Desencadeada Por uma guerra Como em outros países Acontece Então Para esses países Em que a guerra É maior Digamos assim O processo de limpeza Vai ser bem mais difícil Talvez eles precisem Sair daquela região Reencarnar Em terras Onde eventos De magnitude Como esta Aconteça Para que eles Tenham que trabalhar Como todo mundo Agora vai ter que trabalhar É uma possível leitura Mas a limpeza Começa Dessa forma E justamente Por conta Desses acontecimentos Todos Dos últimos dias E também Eu estava ali Com o Deng Que vocês estão Me acompanhando Estou ainda Em recuperação Aqui Pegando uma das notícias Da internet Deixa eu pegar Uma mais recente Aqui Isto é Quando foi exatamente Nardone diz Que segue Com Jatobá E revela Plano de vida Em liberdade Então agora No início de maio Final de abril Alexandre Nardone Foi solto Entrou Em liberdade Você conhece Essa história Vamos lá Outra vez Vai passar aqui na tela Em algum lugar Deste vídeo A história Que traz a vida passada Do Alexandre Nardone E da Ana Carolina Jatobá E a mãe Que é a Ana também Da Isabela Nardone Esses espíritos Vêm No caso O próprio Alexandre Com Isabela Vem em algumas encarnações Tendo problemas Semelhantes Em que o espírito De Alexandre Já tirou A vida Desse espírito Que conhecemos Com Isabela Em outras vidas O ciclo deles Não rompeu Eu falei no vídeo Anterior Já faz um tempo Que vejo que a mãe A Ana A mãe Que conseguiu quebrar O ciclo dela Ela saiu desse eixo Mas como nós somos espíritos E não carne Nós temos uma trajetória De evolução Que implica Estar com o outro Apesar da evolução Ser solitária Talvez Esse espírito De Ana A mãe Necessite Reencarnar E reencontrar Essas almas Em vida futura Para dar a estas almas Nova oportunidade De fazer o certo Eu considero isso A partir do momento Em que eu entendo De Ana Jatobá E Alexandre Nardone Em outras vidas Nunca terem vivido O que viveram no Brasil Porque antes Eles nunca foram Condenados Julgados Nunca teve uma lei Sobre eles E desta vez teve Então isso é um grande avanço E inclusive É um grande avanço De sociedade Um grande avanço Na nossa justiça Apesar de ser solto E aí Deixa eu parar já Agora você escreve Aqui nos comentários Você acha que eles Deveriam passar o resto Da vida na prisão Ou vocês acham Que está certo Que eles tenham sido liberados Ou foi em 2008 Que eles foram presos Então Sendo 2008 Para 2024 Enfim Pouco tempo De prisão Para quem tirou a vida De alguém Indefeso E já é minha opinião Tá gente Desculpa Que é uma criança A agravar Porque é filha Para mim Não podia ter saído Não Tá Mas é apenas Meu ponto de vista Quero saber a sua opinião De verdade Coloca aí nos comentários Esses espíritos Vão reencarnar Como eu disse Acho que ela Já quebrou muito o ciclo Mas ela pode ser requisitada A estar junto A ser uma alma generosa E dar a eles Outra oportunidade De convivência Que Isabela A Jatobá E Nardone Se reencontram Isso é certo E vai ser no Brasil Não me parecem Serem espíritos Já para uma regeneração Eu não conheço ainda As vidas passadas A Isabela Desde aquela época Eu falei pra vocês Que a gente tentaria ver E tudo Se vocês quisessem E a verdade é que A gente também Não teve muito tempo Pra isso Mas não conseguimos Ter esse acesso Ainda E vem Vem outras Vem outros acessos antes Então não é uma coisa Tão fácil E tão simples É muito demorado Eu gostaria de entender Mais profundamente Esse espírito Mas é até onde A espiritualidade Liberou pra gente Eu sou muito grata Me trouxe muitas respostas Porque foi um caso Que sempre me incomodou Justamente Porque parecia Que não havia justiça E eu queria entender Por que acontecia Por que espiritualmente Sempre tive essas perguntas Dentro de mim Acho que você tem também Se eu não tava assistindo Meu vídeo Mas gente Falando sério Não são ainda espíritos Para uma regeneração Eles ainda estão Na casa Das provações E da expiação O que falta a eles Para despertarem De uma vez por todas E encontrarem Uma paz De convivência Eu não sei A gente só sabe Aquilo que trouxe Naquele vídeo Mas eu digo pra você Cuidado com a ideia Da transição planetária Ela é verdadeira Existe um progresso sim Mas ele é lento Não é amanhã Não é agora Eu acho que muitos Falam isso Até como maneira De ameaça Você tem que ser bom agora Não A gente não tem que ser bom agora A gente tem que encontrar Uma bondade genuína Dentro de nós Senão isso nunca vai acontecer Não Você pode até frear Seus instintos mais primitivos Mas isso não significa bondade Não se iludam Não se enganem E outra coisa Eu gosto muito dessa frase Você pode mentir Para o mundo inteiro Mas mentir para si mesmo É sempre a pior mentira Então cuide de não se iludir Cuidado com isso A transição é verdadeira Quantas vidas a gente sofre A quantas vidas estamos na terra Para aprender o básico Porque é tão difícil Aprender rápido O bem Que bem Se colocar no lugar do outro Já é um grande laço De verdade Sem esperar nada em troca Deixo esse vídeo para reflexão Acho que Cumpri o que eu tinha como ideia aqui De pauta para vocês E para trazê-los A esta luz A este entendimento Agora sim Só uma frase para finalizar Perca tempo não Porque o tempo não volta Tempo Esse grande sábio É esse que nos ensina Mesmo sendo lento o processo Quanto mais tempo você perder Em não evoluir Em não buscar Não fazer por onde Mais dor você tende a sentir depois O mundo está ou não está Se entregando cada vez mais A um vazio Existencial Encerro por aqui Beijo na sua alma Gratidão sempre por me acompanhar Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo